Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui, gente, no escritório, sim, porque tá muito, 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 muito calor, não tem condição de gravar lá na sala, eu queria gravar esse vídeo lá na sala, mas não tem condição, porque tá muito calor e aqui tem ar-condicionado, então é aqui mesmo que a gente vai ficar, senão vocês sabem que calor e vídeo não dá certo, a gente sube o bigode, não fica bom. Então, gente, ignorem o cenário que até tá bonitinho, porque é o meu escritório, e eu amo o meu escritório, adoro trabalhar aqui, mas hoje a gente vai falar de produto de beleza. Sim, gente, vamos falar de produtos acabados, que eu sei que vocês amam produtos acabados. Já faz um tempinho, acho que desde o ano passado, que eu não gravo, e aí eu tô com muita coisa terminada aqui em casa e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então essa é a minha caixa, gente, explodindo de coisas, ó. Muita coisa mesmo, gente, muitos produtinhos acabados. Vou pegando aleatoriamente e vou falando pra vocês se eu voltaria a usar ou não esses produtos aqui. Combinado? Desde já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal, que vocês sabem que a gente tá sempre por aqui segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Bora! Vou começar, gente, com esse produto aqui. Acho que aqui tá bom, porque tem a tela preta, então vocês conseguem ver bem. É, esse daqui, gente, eles são sabonetes para pele macia e resolvido da linha Deleite do Boticário. E eu particularmente não gosto muito dessa linha Deleite, dessa fragrância Deleite, né? A linha é a Cuide-se Bem, eu amo essa linha Cuide-se Bem, mas a fragrância Deleite eu não gosto muito. Então eu não compraria de novo por causa da fragrância. Eu tinha o Body Splash e eu doei o meu Body Splash porque eu não conseguia usar. Eu acho o cheiro super enjoativo. Mas, assim, a linha é maravilhosa. Só a fragrância Deleite mesmo, que pra mim não dá. Aí eu usei esse sabonete líquido aqui da Palmolive. Ele é de abacate e íris. Eu usei, gente, no banho mesmo, assim, e tal. Gostei bastante, compraria de novo, sim. Ele é amarelinho, sabe? A corzinha dele é amarelo. E eu gostei bastante dele, sim. Eu adoro sabonete líquido. Eu só tomo banho com sabonete líquido. Não uso em barra. Então eu uso três sabonetes pra tomar banho, na verdade. Então um deles é o pro corpo, que é esse. Outro eu uso pro rosto, né? Sabonete líquido pra tirar maquiagem, limpar o rosto. E outro eu uso um sabonete da Johnson & Johnson infantil pra limpar as partes íntimas, porque eu tenho alergia desses sabonetes normais aqui. Então sempre a parte íntima eu lavo com o sabonete de glicerina de bebê. Então são os três sabonetes que sempre tem no meu banheiro. Pra viajar, às vezes, é um pouco ruim, porque aqui tem que levar um pouco de tudo. Esses, assim, de barra, eu coloco ou pra lavar as mãos, ou quando a gente recebe visita, eu também coloco em barra, porque tem gente que prefere tomar banho com sabonete em barra. Então ou eu coloco pra lavar a mão ali, ou eu coloco pras visitas, né? Uma vez ou outra eu acabo usando um sabonetinho ou outro de barra, mas não são meus preferidos. Esse daqui é da linha Acalma, do Boticário também, da linha Cuide-se Bem. E esse daqui eu gosto bem mais do que a fragrância do Deleite, tá? Então esse daqui eu compraria de novo. Ele tem essa... Ele é pra peles sensíveis, né? Então ele tem ação calmante e eu gosto bastante da ação calmante dele. Minha pele não é uma pele irritada, nem nada disso, mas eu gosto dessa fragrância. Então entre essa e a Deleite eu compraria essa, com certeza ela é muito mais suave. Aí, gente, aqui eu tenho duas fragrâncias do desodorante da Monange. Toda vez que eu gravo esse vídeo tem desodorante da Monange, porque eu compro de sacola isso aqui. Mas eu confesso pra vocês, gente, que no inverno, pra mim, ele não funciona, porque ele não segura a minha transpiração no inverno. Olha que engraçado. Eu sou uma pessoa que eu não transpiro no verão. Assim, eu transpiro um pouquinho, mas eu transpiro muito no buço. Então o meu calor é sempre no buço. É muito engraçado. Dificilmente eu transpiro na axila, de ficar pizza e tal. No verão, né? Só que no inverno eu transpiro muito na axila, porque as roupas, a gente, principalmente quando eu morava no sul, ou quando eu vou pro sul, aqui no Espírito Santo eu não tenho esse problema, porque inverno e verão aqui é tudo a mesma coisa. No máximo a gente coloca um cardigazinho por cima, e esse é o nosso inverno de 20 graus. Mas quando eu vou pro sul e aí, né, eu vou pra Santa Catarina, que é onde minha família mora, lá faz tipo 5 graus, 2 graus. Então, lá eu coloco muita roupa, muito casaco, e aí é onde eu sinto que transpira. E aí esse desodorante não segura a minha transpiração no inverno, porque daí no inverno eu fico com pizza. Olha só que engraçado. Aí no inverno eu não transpiro bigode, mas transpiro do sovaco. Daí eu fico com pizza na axila, e eu sinto aquelas blusas tudo molhadas debaixo do braço, aí é péssimo. Então eu compraria de novo pra usar no verão. No inverno, pra mim, Monange não funciona. Comprei, gente, uma pasta dessa daqui, que na verdade já faz tempo, só que, gente, é gigante esse negócio. Tem quantos ml isso aqui? 98 só, mas parece que tem meio litro, porque demorou uma eternidade pra acabar. É um creme dental da Colgate, da linha de Dia dos Namorados. Eu comprei o ano passado, em julho, e aí, tipo, eu fui usando um pouco esse, um pouco outros, um pouco esse, um pouco outros, ele demorou pra acabar, mas ele tem corações, gente. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se consegue focar. Ele tem corações, olha que gracinha. Ele é transparente, com coraçõezinhos, gente. É essa linha, é essa linha Dare to Love da Colgate. Então, tem mais uma duplinha dessa, não terminei de usar, confesso. Tô até de olho aqui na validade, mas sempre esses produtos duram pra caramba, né? Então, tem mais uma pra usar. Gostei, assim, achei bem legal, mas confesso que eu comprei muito mais pela estética do negócio do que pelo sabor e tal. Que mais, gente? Sabonete de rosto. Isso daqui durou, juro, um ano, eu acho. Se não durou um ano, durou, tipo, uns 10 meses, por aí. Que é essa espuma de limpeza, de carvão detox. Tanto que não tá 100% acabado. Não tá 100% acabado. Se eu apertar, vai sair. Quer ver? Ó. Se eu apertar, vai sair. Só que eu não aguentava mais usar isso aqui. Eu comprei porque eu vi que várias pessoas falaram que era maravilhoso. É da RK By Kiss, que é a Ruby Kisses, né? E ele é muito bom, de verdade. Ele rende demais, porque ele é muito grossinho, assim. Ele é tipo uma pasta, sabe? Então você tira aqui, ele é tipo uma pasta. E aí você faz, assim, nos dedos e lava o rosto. Então ele é muito bom, tira toda a maquiagem. Ele é realmente detox, assim, deixa a pele super limpa. Só que, como ele é em pasta, ele é durinho, tipo assim, um tantinho assim que você pega, já dá pra lavar o rosto. Então imaginem usar um tantinho assim pra acabar com um frasco desse tamanho de 100ml. Gente, juro, não acabava nunca mais. Aí quando chegou bem no final, eu falei, Ai, quer saber? Chega, vou trocar. E aí coloquei esse daqui como acabado, mas eu acho que ainda daria aí por umas 3 ou 4 vezes ainda daria. Mas ele é muito bom, mas assim, quando você fica um ano usando o mesmo produto, aquele produto não acaba, chega uma hora que você fala, Ai, não, pelo amor de Deus, troca. Então vale muito a pena. E pra você que quer um sabonete que dure uma eternidade, é esse daqui. Aí outra coisa que pra mim não acabou, mas eu descartei, é esse protetor solar da Sdim, porque ele já era muito antigo. Ele é maravilhoso, gente. Juro, maravilhoso. Um dos melhores que eu já usei, esse fotoprotetor Sdim 50+. Ele é um dos melhores protetores que existe. Ele foi reformulado, eu ainda não testei a nova fórmula dele, só que ele já passou da validade, né, gente? E assim, eu confesso pra vocês que eu não ligo muito pra validade de produto. Por exemplo, desodorante, sabonete, shampoo, condicionador, creme hidratante, essas coisas, eu não olho validade de nada, tá? Confesso pra vocês, tô nem aí pra nada. Se o cheiro tá igual, se a textura tá igual, e se a cor tá igual, eu continuo usando. Mas protetor solar não dá de usar vencido, porque ele perde a proteção. Então, né, não tem como. Então, ele tá mais ou menos por aqui, assim, ó. Aqui ele não tá bem no fim, ele tá menos da metade, bem menos da metade. Mas, infelizmente, tive que descartar antes de terminar de usar. Aí, terminei de usar esse lenço demaquilante da Unimakeup. Eu comprei na 25 de março. Eu gosto muito desses lenços demaquilantes pra tirar o pó da boca, quando a gente tá fazendo a maquiagem, pra limpar os dedos. Eu não limpo o rosto com esses lenços demaquilantes, porque eu acho que judia muito do rosto, assim, você tem que ficar esfregando, esfregando, esfregando o rosto com lenço demaquilante. Pra mim, não é uma vantagem, sabe? Então, eu prefiro mil vezes usar água micelar mesmo, mas esses lencinhos eu uso pras mãos, uso pra tirar, assim, o pó da boca pra passar o batom, enfim. Então, acabou esse da Uni. Gostei bastante, comprei na 25 de março. Eu acho que eu paguei, tipo, 5 reais, assim, e valeu a pena. Mais um desodorante. Gosto desse da Nivea também, mas ele também não segura a minha transpiração no inverno com roupa de frio, tá? Gosto, vale bastante a pena, não mancha a roupa, ele é preto e branco, então, assim, né, para roupas pretas e brancas, ele não mancha a roupa. É super tranquilo, mas no inverno, o único que segura a minha transpiração, gente, realmente é esse daqui, Rexona Clinical. Ele é mais caro, tá? Enquanto um Monange custa, na média, de 8 reais, esse daqui custa 16, 18. Então, ele custa o dobro do valor, mas ele segura toda a minha transpiração. Eu posso colocar o guarda-roupa no corpo que ele vai segurar a minha transpiração no inverno, tá? No verão também, mas é que o meu problema é no inverno. Então, gosto demais desse desodorante. Já tem o outro ali guardadinho, porque realmente é aquele tipo de desodorante, assim, que não te abandona de verdade. Rexona Clinical. Vale o preço, viu? Esse daqui você compra de zoio fechado, que você não se arrepende. Tem alguns produtinhos aqui de skincare, e eu quase nunca acabo um produto de skincare, porque como eu tenho muito produto, é mais difícil de acabar. Então, gente, eu tenho esse daqui, que é o Yalo B5. Eu amo esse produto. Amo de paixão. É da La Roche. Ele é um duplo ácido hialurônico, com vitamina B5 e água termal da La Roche Posey. Então, eu amo. Sou muito fã desse produto aqui, ó. E esse daqui também é um... Esse daqui é um mineral 89. Ele tem 89% de ácido hialurônico na fórmula. Então, ele é maravilhoso também. Entre os dois, eu sou fã dos dois. Eu amo os dois. Esse daqui, eu sinto que ele deixa a pele mais sequinha. Porém, eu sinto que ele hidrata menos. Esse daqui, ele deixa a pele um pouquinho mais melecadinha, mais pegajosa até secar. Não é que ele fica melecado, não. É que na hora que você passa, ele fica mais... Ele demora mais pra secar. Mas eu sinto que ele hidrata mais, tá? Então, os dois, eu sou fã. Os dois, com certeza, eu já recomprei. Não só recompraria, como já recomprei. Agora, outro produto é pra cabelo, gente. É esse óleozinho aqui da Vela. Eu comprei, acho que em 2020 ainda, gente. Final de 2020, eu comprei esse daqui. Comprei o igual dele pra cabelos finos, que é o outro. Esse daqui é o amarelo e tem o que é o branquinho, transparente. E aí, eu comprei os dois. Então, esse daqui acabou primeiro. Pra mim, os dois são iguais. O outro, eu tô terminando. Inclusive, usei hoje no cabelo. Não é um produto que eu uso todo dia, porque eu não uso fonte de calor no meu cabelo. Então, não é algo que eu uso todo dia. Eu usava muito pra recuperar o meu cabelo, quando eu tive aquele problema com a química, que eu já contei pra vocês aqui no canal, o início do ano passado, né? Em abril do ano passado. Eu detonei meu cabelo quando eu quis ficar loira. E aí, esse tipo de óleo me salvou demais, gente. Então, eu super indico esses óleos aqui da Vela. Por mim, se tivesse de litro, tava valendo. Outro produtinho que acabou. Solução purificante anti-oleosidade da Natura. É um demaquilante que eles têm. Adoro essa solução purificante aqui. Gosto muito. Limpa demais. Deixa a pele realmente, assim, lisa, lustra. De tanto que limpa, sabe? Gosto demais. Se eu não me engano, ele é verdinho. E ele é muito bom, gente. Da Natura. Vocês sabem que eu sou fã dos produtos da Natura. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Esse daqui é o Alinha Shampoo e Condicionador para Cabelos Olhosos da Rinode. Então, esses dois aqui é um kitzinho, né? Esse daqui é o shampoo e esse é o condicionador para cabelos oleosos. Esse tem 250ml e o condicionador tem 200ml. Gostei, mas eu não acho que fez milagre no meu cabelo. Confesso que nenhum shampoo até hoje fez milagre. Ele desenvolve muito bem, sim. Entre os shampoos que eu já testei para cabelos oleosos, a dupla foi uma das melhores que desempenhou no meu cabelo. Mas, assim, nada milagroso que segurasse mais do que 48 horas a minha oleosidade, assim. O que talvez eu queira demais também, né? Mas ele é bom, mas não fez milagre. Na verdade, até hoje nada fez milagre, né? Mas ele tem um bom desempenho, sim. E eu acho que eu recompraria ele também. Esse kitzinho também eu gostei bastante. O cheiro é super refrescante. Outro sabão. Esse daqui é um sabonete, né? Mas esse daqui é sabão mãos e corpo. Ele é natural e vegano de água de arroz e gardênia da Lola Cosmetics. Eu recebi deles. O sabonete é incrível, né? O sabão eu uso para banho mesmo. Como eu falei, eu uso sabonete líquido para tomar banho. Ele é muito bom. Esse daqui é para mãos e corpo. Então, por isso que eu usava no corpo, né? Você pode deixar para lavar as mãos na pia ou tomar banho e usar no corpo. E eu o deixava para tomar banho mesmo. Ele é muito bom, muito gostoso, muito macio. Deixa a pele super ensaboada. Mas o cheiro... Misericórdia. Era muito fedido. Lola, vocês são incríveis. Eu sou fãzaça dos produtos da Lola de carteirinha. Só que o cheiro disso daqui não dá. Eu usei até o final, porque eu recebi deles. Achei o produto incrível. Usei até a última gota. Mas o cheiro era muito fedido. Juro. Esse cheiro de água de arroz e gardenia aqui, para mim, não deu. O produto em si é maravilhoso. Agora, se fosse sem fragrância, eu acho que eu ia gostar mais. Temos aqui um shampoo a seco da Rica. É... Cuca Fresca. Ele tem a fragrância de menta. E ele é a deusa oleosidade. Confesso para vocês que eu não gostei muito desse produto. Quando você passa no cabelo oleoso... É um shampoo a seco. Ele serve para você passar no teu cabelo oleoso. Para que ele fique com uma aparência como se estivesse limpo. Claro que ele não limpa o cabelo. Ele só tira a oleosidade. Mas eu sentia que ele deixava meu cabelo com um aspecto de molhado. Sabe? Então, além de oleoso, ele ficava aquele aspecto de cabelo melequento. Ele quento, assim. Aí, não deu, gente. Não gostei, assim. Então, da Rica... Eu adoro os produtos também da Rica. É um dos únicos que para mim não deu certo. Compraria de novo? Compraria de novo, assim, em última instância. Se realmente não tivesse mais nenhuma opção, eu compraria esse. Mas, tipo assim... Não seria a minha primeira opção, não. Infelizmente. Gente do céu. Mais desodorante. Monange, a mesma coisa. Muito bom para o verão. Rexona Clinical, perfeito, sem defeitos para todos os dias da vida. Então, é isso. Gente, eu uso desodorante, viu? Caramba. Aí, temos aqui o quê, gente? Tenho essa máscara aqui, que eu amei. Essa máscara da Reconstrói os Fios, de reconstrução intensiva, para recuperação total dos cabelos danificados, da Eudora, da linha C.A.D. Ele tem óleo de argã e queratina. Adorei. Muito, muito, muito bom. Pena que é um frasco pequeno e não é muito barato, assim. Ai, cheira muito gostoso. Tá limpo, ó. Eu sempre lavo as embalagens antes de guardar, né? Para colocar aqui nas caixas, para não vazar, não pingar, não ficar melecando. Mas o cheirinho dele não saiu do frasco, gente. Gostei muito. Pena que é um frasco de 250 gramas, né? Para mim é um frasco pequeno e custa quase 50 reais. Então, eu acho um pouco caro, mas vale a pena, viu? Vale muito a pena. Outro que eu gostei bastante foi esse shampoo aqui do Esquadrão de Brilho, do Boticário. 24 horas de brilho sem pesar nos fios. Gostei bastante também. Mas ele, se eu não me engano, ele é um shampoo branco. Isso aí. Ele é um shampoo branco, perolado, assim, sabe? Como o meu cabelo é bem oleoso, eu sentia que ele não era um shampoo tipo detox. Até porque não é a proposta dele. Mas, para mim, eu prefiro shampoos que sejam transparentes. Porque aí eu sinto que ele limpa mais, sabe? O meu problema não é a hidratação. Meu cabelo tem brilho, sabe? Meu cabelo é um cabelo natural. Só que nas pontas, que não é natural, porque eu dei uma clareada, né? Tipo assim, aqui nas pontas, ó. Tipo assim, daqui para baixo, ele não é natural porque eu clareei as pontas. Mas, no geral, meu cabelo é um cabelo que já tem brilho. Então, eu gostei muito dele. Mas, eu prefiro dar opções para shampoos transparentes, assim. Inclusive, o próprio Boticário dessa linha Matte, eles têm uma linha de tônico do cabelo, crescimento do cabelo, bomba do cabelo, sei lá. O negócio de crescer cabelo, que é uma linha azul, assim, uma azul piscina, sabe? Aquela é minha melhor linha do Boticário. De todas que eu já testei, aquela é perfeita, sabe? Para crescimento do cabelo, aquela linha é sensacional. Amei essa daqui, mas por ele ser mais perolado, mais branquinho, ele hidrata muito. O que, para mim, oleosidade é um problema. Terminei. O que mais? Dois? Três. Acho que três. Sabonetes. Três sabonetes. Gente, eu sou uma pessoa muito limpa. Se tem uma coisa que vocês não podem reclamar é que eu não sou uma pessoa limpa. Vocês viram o tanto de desodorante que eu acabei. E agora o tanto de sabonete que eu acabei. Só de sabonete, gente, eu acabei com dois pacotes desses aqui, né? Esse e o de leite. Acabei com esse daqui. Acabei com esse daqui. Se tem uma coisa que vocês não podem falar é que eu sou fedida. Acabei esse da Nive aqui também. Gostei bastante. Ele tem uns granuluzinhos, assim, muito gostosinho. Tem essa versão azul, se eu não me engano, tem uma rosa também, que eu já quero testar. Muito boa também, gente. Gostei bastante dessa opção da Nivea. Aí eu recebi deles, inclusive, numa caixa. Inclusive com esse daqui. Esse daqui íntimo, tá vendo? Que é um sabonete íntimo. É sabonete íntimo líquido. Cuidado refrescante com aloe vera e IPH equilibrado. Mas lembra que eu falei pra vocês que eu tenho alergia de passar sabonete normal na periquita? Eu tenho que passar sabonete de neném. Então, o que eu fiz com o sabonete íntimo? Lavei a mão. Tudo bom? Coloquei pra lavar a mão, gente. Não importa, gente. E usa as coisas aqui em casa do mesmo jeito, entendeu? Não é pra lavar a periquita, não é. É pra lavar a mão, mas tá tudo certo. Então, coloquei esse sabonete íntimo aqui na pia do banheiro pra lavar as mãos. E adorei. O cheiro dele é super, super, super gostosinho. É só porque eu, como eu sei que a minha área íntima ali, ela é um pouquinho sensível, eu não quis testar, né, gente? Afinal, a gente não quer, assim, colocar a bonita em risco. Então, não testei na área íntima. Deixei só o sabonete, que eu sei que já dá certo pra mim. E usei esse da Nivea íntima aqui pra lavar as mãos e tá tudo certo. E outro que eu usei no banho também, gente, pra lavar o rosto, é esse da Avene. Nem dá pra ver direito o que tá transparente já, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele é da Avene. É esse Cleanance aqui. Cleanance Gel. Ele é muito bom, mas também demorou uma eternidade e meia pra acabar, porque ele tem 300ml. E shampoo pro rosto, gente, você usa duas gotas, é o suficiente, sabe? Então, gostei muito, mas assim, demorou pra acabar também, viu? E eu não gosto de produto que demora pra acabar. Porque eu gosto de testar produto novo, coisa nova, cheiro novo, produto novo. Então, assim, quando um produto demora 10 anos pra acabar, pra mim é ruim, porque eu já enjoei do produto, entendeu? Mas o dinheiro é o quê? A gente não acha no lixo. Então, usei até o final. Recompraria? Com certeza recompraria, mas num frasco um pouco menor pra acabar antes. Aí, gente, de cabelo, eu tenho mais dois produtos. Acho que é dois. Isso. Eu tenho esse shampoo aqui, que inclusive até o condicionador, eu acho que já tá acabando. Se já não acabou, acho que eu vou trazer pra vocês no próximo recebidos. Se tiver o condicionador, eu tô usando. Falta mais uma vez o condicionador. E também, já foi pro Beleléu. Dessa linha da OGX, de Argan. Óleo de Argan e Morroco. 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 Deve ser Morroco Noil. Óleo de Morroco Noil. Ah, não sei. Argan Oil of Morroco. Entendeu? Deve ser óleo de Argan do Marrocos. Isso aí. Brincadeira, gente. Não sei. Não sei ler essas coisas em inglês. Então, é da OGX. Gostei muito. Recompraria. Recompraria. Mas ele também é branco. Não gosto tanto, assim, de shampoo branco. Mas é uma boa opção. O condicionador dele também é muito bom, tá? Então, já vou adiantar que eu recompraria a linha. E aí, outro que eu terminei foi esse daqui. Esse daqui, acho que foi um dos primeiros que terminou dessa caixa. Porque já faz tempo que eu terminei esse produto. Ele é um shampoo energizante, anti-queda. Eu usei o ano passado, quando eu tava com queda de cabelo. Eu fui na dermatologista, início do ano passado. E aí, eu usei ele por... Acho que ela pediu pra eu usar uns dois meses e dar um tempo pra ver se o cabelo melhorar. Então, usei, assim, uns dois meses e dei um tempo. E depois eu fui usando, assim, esporadicamente. Por isso que ele demorou pra acabar. Porque daí eu usava, tipo, só uma vez por semana, uma coisa assim. Gostei muito, amo a Vichy. Amo os produtos da Vichy. Com certeza, recompraria esse shampoo energizante, anti-queda. Agora eu tenho um produto... Como eu falei, gente, skincare e maquiagem, pra mim, é muito difícil de eu acabar. Porque são produtos que rendem muito. Meu Deus, tu compra uma base e tu fica quase um ano com a base. Tipo, se você tem três, quatro bases, meu Deus, tu fica... Sabe, tipo, demora pra acabar esses produtos. E eu consegui terminar com esse creminho aqui, gente. Ah, ele é muito gostosinho. Ele é um Revitalift e alurônico, cuidado noturno. Então, eu sempre deixava no banheiro e usava no rosto antes de dormir. Por isso que ele acabou mais rápido. Eu tenho o cuidado diurno dele também. Não tá nem perto de acabar. E agora eu tenho dois produtos que eu acabei de maquiagem, gente. Da Natura, os dois, tá? Amo os dois. Esse... Não dá pra ver direito, mas ele já tá todo riscadinho aqui, ó. Aqui não tem mais produto, sabe? Essas coisas que ficou na lateral eu não consigo mais pegar. Que é esse... Mas também olha a tampa, né, gente? De 1800 esse corretivo. Da linha Aquarela, da Natura, tá? Eu acho que já mudou essa embalagem faz uns dois, três anos por aí. E eu continuava usando o meu. É porque eu tinha feito estoque, na verdade, tá? Não é porque o meu era velho. É, eu... Tipo, eu tinha uns cinco, umas cinco embalagens dessas aqui guardadas. Eu tinha estoque real. Então eu fui usando todas. Essa aqui eu acho que é a última. Minha cor da Natura é sempre a Claro 20, tá? E aí eu também terminei, gente. Essa base aqui que é perfeita. É da Natura... É... Natura Una. É a Nudmi. É a Base Serum. A minha também é na cor Claro 20. Ela é de conta-gotas, assim, ó. Tá vendo? Ela é de conta-gotas. E ela é perfeita, gente. Eu amo essa base. Com certeza já comprei outra. Assim como o corretivo, já comprei outro também. Esses produtos da Natura eu não espero nem acabar pra comprar de novo, de tanto que eu amo. E esses foram os produtinhos acabados. Não tem nem mês específico disso daqui, gente. É realmente os produtos que acabaram final do ano passado e começo desse ano, né? Então, janeiro e fevereiro. É... E aí os do ano passado, né? Novembro, dezembro, por ali. Confesso pra vocês que como a minha caixa já tava bem cheia, eu ainda não tinha gravado o vídeo, uma coisinha ou outra eu acabei jogando fora. Mas no mais é esses produtos aqui. Espero muito, muito, muito que tenham gostado do vídeo, que se inscrevam no canal e também ativem o sininho, tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo. Qual desses produtos que você já testou? E qual produto que você indica pra eu testar? Fala, Tami, eu tô usando um shampoo sensacional. É tal, tal, tal. Tami, prova o sabonete e tal. Me dá a indicação de produtos que vocês gostem, que eu quero testar os que vocês me indicarem também. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!